Em Caratinga, uma mulher que faz uso de oxigênio entrou no banheiro da UPA da cidade e acendeu um cigarro. Mas olha só o que aconteceu, houve um incêndio. Foi onde começou esse princípio de incêndio, queimando a mangueira do cílio de oxigênio, que levava oxigênio para o corpo dela. E veio a queimar parte da face dela. Ela teve o tomador de primeiro grau e já estava no local mesmo, na UPA, recebendo tratamento médico. Então assim, a gente orienta as pessoas a tomarem muito cuidado com o manuseio do oxigênio portátil. Tem muitas pessoas que fazem tratamento de oxigênio terapia, às vezes até mesmo dentro de casa, pessoas que têm problemas respiratórios. Então é importante as pessoas terem conhecimento, saber usar, ler as instruções, ler as instruções do médico. Porque geralmente o médico vai receitar a quantidade de oxigênio que as pessoas vão receber. Jamais fumar perto de um cilindro de oxigênio ou utilizando um cilindro de oxigênio. Jamais expor o cilindro de oxigênio a temperaturas altas, locais que têm a faísca, porque o oxigênio é um gás. E que pode vir causar explosões e incêndios também. Deticides do oxigênio... E aí E aí O que é isso?